Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui então para apresentar mais um vídeo da série das dicas de vinho do Montierre. Nesta semana eu estive presente no evento Segundo Encontro dos Vinhos da Campanha e conheci alguns vinhos bem interessantes que eu vou ao longo da semana, ao longo dos dias, aí eu vou ir passando para vocês. Um dos que mais me agradaram eu vou indicar para vocês nesse vídeo. Trata-se do Cabernet Sauvignon Batalha, safra 2011. Ele é produzido na região de Ceival, no município de Candiota, ali próximo de Bagé. Ele é um vinho com 13,5% de álcool, passou seis meses por barrica de carvalho. Vamos à degustação. Então, a cor dele é um rubi, de média intensidade. O aroma frutado, bem agradável, em alguns toques de especiaria. Na boca, ele é um vinho bem macio, envolvente. O tanino está bem maduro. A acidez dele está bem equilibrada. É um vinho de média complexidade, é um vinho que dificilmente vai deixar de agradar. Eu indico esse vinho para vocês. Ele custa menos de 60 reais e tem a venda nas melhores Casas do Ramo, em Porto Alegre, em vários lugares aqui no Rio Grande do Sul e no centro de país. Inclusive, fiquei sabendo que esse vinho está sendo muito bem vendido em São Paulo. Ele caiu no gosto dos paulistas também. Senhores, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não vou me estender muito. A intenção é sempre dar uma dica. Se vocês quiserem mais informações, podem acessar a minha página no Facebook. que lá terá informações mais completas. Um grande abraço, saúde para vocês e bons vinhos a todos!